Música Os jovens rurais do Rio Grande do Sul podem acessar 471 bolsas de estudo que estão sendo oferecidas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Para saber mais informações e os benefícios do programa, procure a EMATER do seu município. Veja agora o depoimento de jovens que participaram do curso. Para mim esse projeto é um grande incentivo para nós que somos jovens que queremos ser independentes de nossos pais, pois ele traz o auxílio para a gente começar a produzir alguma coisa que seja nossa para o nosso futuro. Para mim fazer minha inscrição, procurei a ajuda da EMATER aqui de Camacuã. Lá todos eles me deram um grande apoio, me ajudaram a fazer toda a minha inscrição, me ajudaram também a fazer meu projeto produtivo. Eu espero que esse projeto seja uma das portas que estão se abrindo para mim ser uma grande produtora aqui da região. Meu nome é Alice Anne, eu moro na comunidade de Alto Caraá e tenho 17 anos. O meu projeto produtivo é o Moinho de Milho e eu pretendo legalizá-lo com o dinheiro do projeto Bolsa Juventude Rural. E a EMATER também tem fundamental importância, porque a EMATER recolhe os dados do beneficiário para poder participar do projeto Bolsa Juventude Rural. E essa é a nossa produção de farinha de milho. Faça como a Ellen e a Elisiane e participe também do Bolsa Juventude. E aí Gênero